Eu juro que pessoalmente fica mais bonitinho, porque aqui não dá nem para mostrar os fios de cabelo, porque eu estou de tiara. De vez em quando para quem sai atrasado é desse jeito, tem que se arrumar lá, geralmente mesmo em casa. Começando o vlog para a estreia, hoje a gente vai para o SBT, eu tenho três cenas, hoje é segunda-feira dia 14, a gente está indo agora para o SBT, eu tenho três cenas, depois das três cenas a gente fica, porque 10 horas eu tenho o programa do Ratinho para gravar, a gente vai fazer uma performance provavelmente, já vai sair depois com certeza nesse vídeo, mas a gente dançou, estou falando como se fosse depois, depois a gente dançou e vai dançar a música do John Travolta, do B-Jeans, do grupo B-Jeans, aquela música B-Jeans, vocês sabem como é que é, a gente está ansioso, porque a gente só teve dois dias para ensaiar, a gente foi avisado de última hora, eu e a Luísa Bressen, a minha dupla, voltando agora com o cabelo arrumado, arrumado e cortado, porque aqui estava só pela misericórdia, maquiado também, aquela make, aquela reforçada básica. Mas explicando para vocês por que está tão corrido essas semanas, porque é semana pré-estreia de novela, então a gente tem que ir em muitos programas, a gente tem que ir em vários locais da casa para divulgar a novela que dia 21 estreia, então é por isso que a gente está rodando bastante, e no Ratinho eles têm o quadro 10 ou 1000, tem aquele quadro 10 ou 1000 que a galera se apresenta, canta, dança e por aí vai, e a gente, eu e a Lu, a gente vai dançar, a gente vai se apresentar, e vamos ver o que vai ser dessa vez. A gente já ensaiou, já ensaiamos dois dias, estamos bem, estamos bem, estou confiante, só estou ansioso mesmo que vai ser ao vivo, mas estou confiante, estou tranquilo da gente, a gente dança demais, a gente ensaiou demais, a gente está preparado para esse momento, vamos embora. Agora é só gravar as três cenas e para o abraço. Oi, tudo bem? E aí, comentário? Opa, é, só mostra a parte da cabeça aí que eu estou me trocando agora. Olha, olhando a calça, que agora a gente vai testar logo o figurino do Jean Travolta para o programa do Ratinho. O programa do Ratinho, que é hoje, que é hoje, na segunda-feira. Já, já. E se você não viu... É, eu acho que vai estar no YouTube, provavelmente, a galera vai pôr, né? Aí, agora a gente vai experimentar o figurino para ver os ajustes que faltam e depois a gente vai ensaiar lá no palco para ver como é que vai ser. Nossa, a calça está de verde! Para ver como é que vai ser. Eu estou animado, estou ansioso, mas eu tenho certeza que eu vou me divertir muito. Vou deixar o cabelo lambidão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Toma. Toma o corte da gato. Do gato, companhia. Para poucos, tá? Dá mais uma vez de Jean Travolta. 75% do vídeo vai ser nesses corredores Que é indo de um lado pro outro No SBT Pra ir pro estúdio, voltas, troca Põe roupa Produz maquiagem Então vai ser muito aqui no corredor E agora a gente já tá indo Pra gravar o programa, já tô tudo produzido Agora é só passar A coreografia Pra gente Entrar nos palcos Vamos que vamos Mostrar o look todo pra vocês Como é que tá Minha costeleta pra dar o tchan Bracinhos pra fora Detalhe do cinto Regatones Que triste Que triste É que tá É que é muito fudido Tô todo sério Que alegre Que vocês estão explodindo com força Ficou maravilhosa Quantas vocês estão? Eu tô com 16 Eu vou fazer 18 daqui a um mês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Saudades e sucesso. Um beijo, um beijo, Gustavo. Valeu, irmão. Obrigado por tudo. A correria é assim, a gente sai da coletiva de imprensa correndo aqui maratona. Quem é PA? Quem é Paulo André diante de nós? Wills & Bolt. Correndo aqui porque a gente tem que ir para o set para se trocar, porque hoje tem programa ainda para gravar. Maravilhosa! Deusa, musa, incrível, rainha de todos os SBTs. Olha como ela vem. Olha como ela vem, desfilando. SBT, dia 21, 8 e meia da noite. Então, Tom. E o canal da Lilia? E o canal da Lilia? E o canal da Lilia? A voz da avó. A voz da avó. A minha voinha. A Lilia é branca. Ó, Lilia, quando eu for lá e a gente for presencialmente no seu canal, tem que preparar um bolinho e um cafezinho, que é o que minha avó sempre prepara e que, rapaz... Sossegada que vai ter tudo isso aí. Aí vamos se voar.